Fala galera, hoje eu tô filmando aqui do Sango pra mostrar aí a novidade pra vocês. Eu consegui comprar usado por um preço bom e tá indo super bem aqui no aquário, tá fluendo super bem nesse início aí da ciclagem, modelo 6540B, ele é pra até 1200 litros, a bomba ele não é eletrônica, eu fiquei muito na dúvida no início em comprar um skimmer com bomba eletrônica ou não, por um lado eu vi a vantagem na economia de luz, mas por outro dizem que por ser eletrônica ela pode estragar mais rápido, porque é chinesa, então eu não quis arriscar e fui numa marca já conceituada, uma coisa já firme aí no mercado. O skimmer é top, tá funcionando super bem aqui e vamos que vamos. Não sei ainda se eu vou deixar ele aqui nesse compartimento que a princípio foi feito pra ele, porque eu pretendo ter alga, chaietomorfa aqui na aquário, então eu não sei se eu vou manter ele aqui ou se eu passe ele pro primeiro estágio lá, primeiro não, pro primeiro santo lá do outro lado, porque se eu criar alga lá, pode ser que a biologia não passe de volta pro aquário, pode ser que o skimmer retire um pouco da biologia, copéia, pode ser algumas coisas que podem ir pro aquário de volta, então tô pensando nisso ainda, eu acho que eu vou passar o skimmer lá pro outro compartimento, aproveitar que ele é bem alto e tem altura ali o suficiente pra poder ficar embaixo d'água, então a princípio ele tá aqui, é um skimmer top e tamo indo aí, terminando aí a parte da ciclagem e daqui a pouco eu posto mais vídeos aí no andamento do aquário, fiquem aí agora no final com uma novidade, é a próxima novidade do aquário, falou galera, valeu! Acuponha aí os próximos vídeos, valeu! Música 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 Música